para mim em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, alguém por favor não se escarnecer tudo que o homem plantar ele também se fará então Deus é justo ele deixa o homem e a mulher escolher a vida que quiser mas Deus também é justo que vai colher exatamente aquilo que plantou é impossível plantar milho e nascer abacaxi é impossível plantar abacate e nascer melancia é mesmo é impossível meus queridos irmãos o homem e a mulher vivem uma vida desregrada no pecado fazendo tudo que desagrada a Deus e esperar a sua velhice colher bons frutos améns 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 Obrigado.